Ai, 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 eu fiz totó, minha faldinha tá toda chuja, não tem ninguém aqui, todo mundo foi sair. Ai, ai, que ancha, mas você tá aí, né, será que eu posso te pedir um favor, tipo assim, uma coisa bem tranquila, você podia tocar minha faldinha, hein, hein, que, não ouvi, você tem nojo? Mas meu cocô é limpinho, que ancha, ai, meu Deus, ninguém quer tocar minha faldinha, já dá, meu lá, que eu acho que você vai adorar, hein, ai, ninguém quer tocar minha faldinha, mamãe, não tá, ninguém tá aí em casa e agora. Já sei, vou tocar minha faldinha sozinha. Ai, ai, será que é difícil? Vamos lá, vamos lá, colar, minha mamãe tinha colar, hein. Sai daí, Scope, sai daí, que eu vou pesquisar o já, essa caixinha aí, hoje, vamos deixar, Scope, você também, Scope. Vem, Scope, ai, caiu. Aê, a mamãe tira por aqui, vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus, como é que eu faço pra tira essa faldinha daí? Ai, como é que eu vou tira minha faldinha dali? Já sei. Vem cá, lápis, que você vai me ajudar nessa parada. Eu vou puxar é com o lápis. Vamos lá, faldinha, vem, vem. Vem, vem, sua faldinha, temoja. Não deu cheira, até agora, o que que eu vou fazer? Vou ficar com a bunda seia de cocô. Já sei, eu vou abrir a tampa, vamos lá, tampinha abindo. Ah, bicho, uma tampa temoja, consegui, consegui. E agora, como é que eu vou tirar essa falda daí? Ih, vem, falda, vem, falda. Ai, vem, falda, vem. Ah, já sei, vou subir aqui no meu bichinho. Ih, agora eu alcanço. Ei, eu fiquei agarrada aqui. Alguém me ajuda, alguém me ajuda. Alguém me ajuda. Tá escuro aqui, por favor, me ajuda. Chocorro, chocorro. Mamãe. Ai, a mamãe não tá em casa. E agora, quem poderá me ajudar? Calma, menina, eu vou te ajudar. Mas quem tá aí? Sou eu, a Ladybug. Ladybug, me ajuda, Ladybug. Nossa, mas o que a Ladybug quer fazer na minha casa? Eu ouvi seus gritos, menina, e vim te ajudar. O que que aconteceu com você? Eu fui pegar a fraldinha e fiquei entalada aqui. Mas, meu Deus, por que que você não pediu pra sua mãe pegar a fraldinha? Porque a minha mãidinha não tá em casa. Mas por que você não esperou a sua mãe chegar? Porque a minha fraldinha tá com cocô. Mas por que que você não pegou a fraldinha por baixo? Ladybug, você vai ficar perguntando por que a vida toda você vai me salvar. Ih, é, eu esqueci de salvar ela. Vamos lá, então. Ai, que menina pesada. Para de reclamar, Ladybug. Ai, 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 ai. Ai, pronto, menina. Ai, Ladybug, obrigada por ter me salvado. De nada, Amandinha. Eu sempre estou à disposição pra salvar todo mundo. Ah, tá à disposição, né, Ladybug? Estou sim. Chega pra falar um pouquinho, Ladybug. Chega pra falar um pouquinho. Chega pra falar com as minhas crianças. Ah, que acha. O que que vocês acham? Eu tocar falda cheia de cocô, né? Ah, eu tentei tocar, mas não deu certo. Eu vou pedir Ladybug pra tocar a minha falda. O que que você acha? Você acha que eu devo pedir sim ou não? Que é de aqui assim, ó. Pede a Ladybug pra tocar a sua falda. Vai que ver, vai que ver. Ai, meu Deus do céu. Seu Ladybug, ele vai te salvar. Será que ela vai salvar minha faldinha de cocô? Quer ver, quer ver? Pede sim, pede pra tocar. Não. Ah, você que quer ver ou não. Por que que não, cara? O que sim, vou pedir. Ô, Dona Ladybug, vem cá. Que foi, Amandinha? Você podia, assim, tocar a minha falda? Trocar a fralda? Muita gente já me pediu ajuda, mas nunca ninguém pediu pra trocar a fralda. É porque você nunca veio na minha casa, né, Ladybug? Foi a primeira vez. Pois é. Então, Ladybug, você vai trocar a minha falda cheia ou não? Eu vou cair de conversa fiada. Hum, ela é bem objetiva, né? Vou te ajudar sim. Então, vamos lá, né? O que eu não faço pra agradar as pessoas? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, então, né? Eca! Que cheiro horrível! Prontinho, terminei. Agora está tudo bem, menina? Ai, tá cheia de banho. Muito obrigada por que tocado a minha falda. Eu aposto que essa foi a melhor minchão que você já teve na minha vida. Só que não, né? Então, eu já vou indo, Amandinha. Tem muita gente pra eu ajudar. Ah, então tá bom, Ladybug. Não deve ter que eu pedir a trocar a falda e eu vou te chamar. Não! Peça pra sua mãe. Ah, então tá bom. Tchau, Ladybug. Tchau, criançada. Vocês viram aí, criançada? A Ladybug ajuda todo mundo. Você aí? Tá com a falda suja, tá? Ih, eu tô sentindo aqui um selinho de cocô. Hum, que cocô bavo. Chama a Ladybug que ela troca a sua falda. Você novo aqui no canal? Eu nunca vi você aqui. Você também não vi. E você aí? Que tá com a falda suja? Chama a Ladybug. Ah, não esquece de escrever pra ver tudo de legal que a gente faz. Confusão, babado que tá ali. Tem Ladybug tocando a falda. E dá o nosso like, hein? Que eu adoro like. Beijo! Ladybug tocou minha falda! Tchau, 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 tchau.